Graças a um convite muito especial da assessoria brasileira Massamune e dos desenvolvedores Night Shift Games, pude experimentar em primeira mão o novo jogo independente Elsie. Quero agradecer a empresa e a assessoria pela oportunidade, porque pouquíssimas pessoas tiveram acesso a esse jogo e por terem escolhido o canal, convidado a gente, eu me sinto muito honrado. Quero cada vez mais trazer jogos independentes no canal, exibir o trabalho da galera que está na luta para mostrar o quão bons são os seus projetos e cada vez que conseguirmos mostrar com exclusividade algo novo nesse segmento, vocês podem ter certeza que o meu coração vai ficar quentinho como está agora. Eu espero que vocês do canal também possam curtir, prestigiar e deixar aqui o seu comentário, claro. Galera, isso aqui não é um review, tá? O jogo vai ser lançado oficialmente no próximo dia 10, terça-feira que vem, mas o acesso que nós tivemos, o que nos foi dado, serve para que possamos dar nossos primeiros pitacos mesmo, nossas primeiras impressões e comentar o que nós gostamos, o que não gostamos de início, sem nos aprofundarmos muito em detalhes que provavelmente ficarão para review ou mesmo o que vocês verão aqui ao vivo comigo no canal em lives pós-lançamento na próxima semana, beleza? Pessoal, Elsie é um jogo de RPG e plataforma pixel art, né, que foi desenvolvido pela Night Shift Games e o seu foco de gameplay está em superar desafios que a plataforma vai te apresentando, enquanto muitos inimigos diferenciados se apresentam e você precisa, né, muitas das vezes, enfrentar esses dois desafios de uma só vez, ou seja, derrotar esses inimigos que estão em um posicionamento às vezes não tão simples de acertar, enquanto armadilhas no mapa estão doidas para te ver vacilar. Meio que alguns inimigos são postos propositalmente em lugares estratégicos para testar a sagacidade do jogador e isso é bem legal nesse tipo de jogo. Não sei se olhando vocês conseguem ter a mesma impressão que eu, mas isso me lembrou muito os jogos antigos de Mega Man no qual os objetivos eram exatamente parecidos, né, e acredite, a dificuldade também, tá, a gente já vai falar sobre isso. Se o estúdio se inspirou nesse clássico ou não, eu não sei, mas eu fico feliz pela familiaridade, né, eu me senti bem nostálgico jogando esse game, como se estivesse lá atrás com o Super Nintendo, jogando ali na locadora, é tempo bom, né. Bom, o jogo conta a história de uma cientista que, para conter desastres naturais, desenvolve vários androides com tecnologia avançada capazes de conter esses problemas e isso é possível porque esses androides têm em seu poder o núcleo de energia especial para controlar elementos naturais, vai vendo? Acontece que, sem explicação, sem ninguém entender, esses androides desapareceram, deixando o mundo à deriva. Obviamente, né, deu ruim. A cidade foi tomada por forças robóticas poderosas e agora ninguém pode fazer mais nada, elas não podem ser paradas e a cientista em questão quase sucumbiu quando seu laboratório foi todo destruído. Por sorte, conseguiu escapar e desde então trabalhou em um novo projeto, uma androide que pudesse ser o ápice dos seus experimentos, ainda mais poderosa que tudo já visto. Assim, Elsie, a nossa protagonista, foi criada e seu objetivo é descobrir o que aconteceu com as androides anteriores desaparecidas e, ao mesmo tempo, pelo que eu entendi, eliminar o mal que está destruindo toda a região. É isso. O jogo começa pegando na sua mão e explicando de boa cada uma das mecânicas que você precisa saber para se dar bem. De início, é possível atirar alguns orbes de energia usando o X do controle e tal. Depois, você aprende a executar um dash que serve não só para a locomoção rápida, como também para atravessar os inimigos causando dano neles. Existem golpes especiais como um feixe de energia bem legal utilizando o Y do controle. Ele tem seu tempo de recarga e não dá para ser utilizado o tempo todo, mas quando utiliza ele é bem forte. Mais à frente, acabei aprendendo o aparo do jogo. Sério, mano. Tem até isso e aqui é um lance bem legal, porque depois que apara, se você acertar o QTE logo em seguida, o inimigo leva um dano pelo pulso de energia que a Elsie emana. No mapa, existem plataformas que só podem ser acessadas se você utilizar algumas features de gameplay, como esse salto diferenciado, que só funciona se ao me aproximar dessas energias, eu pressionar para baixo e o botão de pulo novamente, senão ela passa reto. Conforme você vai derrotando seus inimigos, como eu falei, é um RPG, então sim, você ganha XP e sobe de nível também. A cada nível ganho, é possível acessar o menu do jogo e habilitar novas habilidades, recursos que darão a personagem mais poder de ataque, passivas, entre outras coisas, né? Olha só esse exemplo aqui. O item condutor acoplado aqui seria como que um talismã, tá? E ele me dá mais 20 a 25% de chance de restaurar um ponto de PE. Agora, olha essas opções e as mudanças que elas trazem também para o personagem para que eu possa escolher. Legal, né? Pô, então dá para montar uma buildzinha? Bom, eu não vou entrar em muito detalhe, até porque eu também estou ali no começo do game e tal, eu não posso falar mais adiante, mas dá para fazer algumas coisinhas para favorecer o seu gameplay sim, conforme você vai avançando, tá? Depois, ao término, eu vou deixar rolando um trailer, onde vocês vão ver o jogo bem mais à frente da onde eu estou. Saca aquele lance em roguelikes, né? Que você chega em uma sala e pode escolher entre três benefícios para melhorar a sua run, a sua build. Temos aqui também, os caras pensaram nisso, olha só que legal. Eu tenho três opções para poder escolher mediante aquilo que eu estou buscando. E isso não aparece só uma vez, aparece mais vezes durante a mesma run, o mesmo mapa ali. Eu achei bem legal, porque o personagem vai ficando cada vez mais poderoso. E você sente isso no gameplay, o que é mais legal. Aliás, não menos importante, se atente também aos baús que estão disponíveis no jogo. Eles ficam ali meio que escondidinho em alguns lugares e tal, mas vá atrás, porque eles dropam muitos benefícios, melhoram sua build e até a sua defesa, né? Isso é legal pra caramba. Quanto à dificuldade, que eu estava falando pra vocês, não se deixe levar pelo estilo bonitinho da parada, não. Porque o jogo, ele é desafiador, sim. Talvez não tanto no início, mas depois vocês vão ver que o negócio fica cabreiríssimo. Eu nem sei quantas vezes eu morri, embora não seja, né, eu um exemplo de jogador, nem profissional, nem nada. Eu acredito que todo mundo vai, sim, se desafiar aqui, porque não é simplesinho, não. Inclusive, o boss que eu enfrentei deu canseira, o que pra mim é super positivo. Um detalhe legal é que no próprio menu, né, você pode ver suas conquistas, quais já conseguiu e quais ainda faltam resgatar. Eu achei bem prático, né, ver esse dado no próprio jogo ao invés de sair e olhar as informações fora. Galera, embora o game não tenha uma localização no nosso idioma, ou seja, a dublagem, né, fique tranquilo porque toda a interface e legendas estão disponíveis em português do Brasil, nos permitindo entender tudo o que tá acontecendo, menus, orientações e etc, né. Isso é bem legal porque estúdios grandes lá fora, né, de publishers de renome, algumas vezes, nem se importam com a gente. Sequer colocam uma legendinha, né, enquanto estúdios bem menores têm a sua atenção voltada pra nós aqui no Brasil de alguma forma. Isso me deixa, né, muito feliz. O mais impressionante é que, caras, o jogo possui mais recurso de acessibilidade que, por exemplo, Black Mythic Kong. Não tô zoando não. Uma das maiores reclamações lá não foi que o jogo não tinha, né, sequer ali uma maneira da gente aumentar a legenda. Então, olha só isso aqui. Pois é, mano. Em Elsie, você pode aumentar a legenda em vários níveis, facilitando a leitura de quem precisa, como também possui completa acessibilidade pra pessoas com daltonismo. Sério, mano. Estão de parabéns. É possível colocar contornos no seu personagem e nos inimigos, escolhendo até a cor pra ajudar na visualização caso alguém precise disso. Sei que, às vezes, né, pra algumas pessoas isso é irrelevante, mas, cara, pra quem precisa, isso é uma muralha enorme e derrubada e que certamente se torna um fator determinante entre dar ou não dar uma chance pro jogo. Então, sempre vou apoiar e sempre vou enaltecer quem se lembra desses detalhes nos jogos que desenvolvem, né. Como eu disse, pessoal, o jogo vai sair no próximo dia 10 pra geral. Playstation 5, Xbox Series, PC e Nintendo Switch, cara. Velho, esse é o tipo de jogo perfeito pra se jogar num Nintendo Switch, num Rogue Alliance, sei lá. Aliás, caso você queira conhecer o game antecipadamente, galera, na Steam, já existe uma demo pra que todo mundo possa baixar, testar e decidir, né, se desde já, se no lançamento darão ou não uma chance pro game, né, se vão esperar mais um pouquinho e tal. Eu acho, cara, sério, acho muito louco quando disponibilizam demo, porque é a forma mais genuína de saber se o jogo X ou Y é pra gente ou não. Isso é legal, então, no caso de Elsie, você pode ir lá, baixar a demo, testar e depois volta aqui e comenta o que você achou, tá. Vou deixar aqui na tela rapidamente as especificações do jogo no PC e já adianto que ele é bem levinho. Certamente o seu PC vai dar conta, sim. De tudo que eu pude experimentar até agora, eu só tenho uma ressalva pra fazer. Não sei se esse vídeo vai chegar até os desenvolvedores, mas caso sim. E também não sei, né, se lá pra frente isso acaba sendo liberado no jogo. Então, se for liberado, me desculpem, desconsiderem. Mas, assim, até o momento, o personagem só atira pra frente, né. Os inimigos, eles conseguem, né, fazer com que o seu ataque venha em várias direções, zigue-zague e tal. Seria muito legal se o nosso personagem também pudesse atirar pra cima, pra baixo, né. Que nem é, sei lá, mano, num Metroid, por exemplo. Não sei, entendeu? Onde você consegue colocar pra qualquer ângulo a sua mira e atirar. Porque os inimigos do jogo aqui já fazem isso. Mas o protagonista não faz. Ou seja, toda vez que eu quero derrotar um inimigo que está, sei lá, sobrevoando e tal. Eu tenho que ficar pulando numa parede e atirando, né, pra frente. Porque é só reto que vai o tiro pra poder pegar no inimigo. Se eu estivesse lá embaixo, tipo um, sei lá, mano, um Metal Slug, né. Onde eu pudesse mirar pra cima e atirar. Nossa, isso ia facilitar muito. Às vezes não é nem a proposta do negócio. É pra dificultar mesmo. Mas se eu puder dar esse pitaco, bom, é isso. Eu poderia falar mais coisas, mas esse vídeo é bem limitado, né. Existe um embargo e por ser, assim, os meus primeiros pitacos, eu tenho acesso só até algumas áreas ali onde eu posso falar. Então eu vou me encerrando por aqui. Mas eu deixo o convite a todos pra que no próximo dia 10, colem aqui comigo no canal, curtir ao vivo um pouco mais desse joguinho que eu estou gostando muito e espero que vocês também possam curtir. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado mais uma vez aos desenvolvedores e assessoria. Parabéns pelo jogo e na torcida aqui pelo sucesso. Valeu demais. Beijão. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.